Pararara, show do esporte Olha a chance Bateu Flávio Conceição, jogou pra fora Tiro de meta Errou Errou o goleiro Jean-Louis de Bucama Bola sai, lateral vai ser cobrado Brito Júnior deixou no Ed Irvine Que derralve no Brito Júnior Brito Júnior Faberito Wagner Montes na esquerda, escracha Vamos lá Canal Gabriel Fantástico Mostra pra você Futebol de artistas internacionais Olha a jogada Olha a jogada Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Hans, Raul de Frenzen Cabeçada Tá aí Wagner Montes Flávio Conceição Jogou no Real Madrid também Não é qualquer um que joga lá Wagner Montes Vai Wagner Montes Vai Wagner Montes Vem Wagner Montes Não, mas não Não tá passando Não, mas não Não, mas não Passando Tira o passo aí Vamos ver o que vai acontecer, show do esporte continua, Marco Antônio Boiadeiro, tocou no Tiquinho, Suárez que caiu, falta do Ayrton Lucas do Tiquinho, Tiquinho número 10, tem que jogar no Botafogo, torcida Botafogo esse tá torcendo por ele, pra ver se ele consegue se vingar do Palmeiras, né, porque o Palmeiras chegou no Botafogo ano passado. Tiquinho Suárez caiu, falta vai ser cobrada, show do esporte. Vai, 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 vai Marcelo. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Olha a jogada. Vamos ver Caiu Caiu aí Lateral vai ser cobrado Cleo Está muito marcado na esquerda Flávio Conceição Olha o perigo Flávio Conceição Gol Flávio Conceição Edu Furran Flávio Conceição É o nome dele Gol ancho do Flávio Conceição 1 a 0 para o Furran Furran na frente Furran abre o placar Deu ruim aí Deu ruim para o Wolverhampton 1 a 0 para o Furran Vamos para o Brink Voltamos já